Estamos de volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. A gente vai para uma situação delicada lá no centro, né Marina? Bem delicada, várias viaturas paradas em uma SICOM, lá no centro da capital, deixou a população ainda mais preocupada, né? Por conta dessa violência, não só lá naquela área, mas em várias áreas de Manaus. A falta de combustível teria sido o motivo. Viaturas paradas nas delegacias. Esta era a cena vista na manhã desta segunda-feira, na Companhia Interativa Comunitária, no centro da capital. Seis viaturas estacionadas. Isso porque os veículos estavam sem gasolina para que os policiais fizessem a ronda do dia. A população se diz revoltada com a falta de segurança. Eu já fui assaltada centenas de vezes. Inclusive, agora mês passado, outro assalto. E a gente anda sem segurança, só com fé em Jesus, porque eu só ando rezando para Deus nos proteger. Está faltando aí o investimento do governo para a segurança, né? Que nós não temos e fica difícil. Porque aí, com a polícia rodando já, dá bandida, vai ali sem polícia. Este homem diz que desde domingo as viaturas já não estavam sendo usadas por falta de combustível. Um amigo foi relatar um assalto na delegacia e recebeu esta resposta dos policiais. Aí ele falou, rapaz, os caras vão andando, isso eu não posso que não tenha combustível na viatura. Fique para o outro DP, posso ajudar você, que aqui nós temos esse problema. O rapaz falou lá, o policial. Lá no 18º, lá no 9º que a gente mora. Aí, a gente vai pedir ajuda para quem? Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que não há registro por parte da corporação desta falta de abastecimento. Disse ainda que as viaturas operacionais estão sendo abastecidas dentro da normalidade e que os atendimentos de ocorrências e operações policiais estão acontecendo em toda a capital e no interior do estado. Complicado, né? A gente ter viaturas no centro da cidade que estão ali paradas. Olha, moradores de três comunidades do Tarumã fecharam uma das principais ruas do bairro em protesto. Eles reclamaram aí das mudanças de um itinerário de duas linhas de ônibus que passam ali na comunidade. No Tarumã, quem voltava para casa foi pego de surpresa na noite desta segunda-feira. Olha a pernada para quem mora lá na Anaconda, mais longe, no Pontal, Prainha, tudo isso. Tudo bem que a manifestação está certa, a vega também está certa, que a estrada está péssima. Só que prejudica muito o trabalhador. Os ônibus deixaram os passageiros logo na entrada da Avenida da Floresta. Motoristas temiam uma eventual depredação dos coletivos. Enquanto isso, na entrada do ramal da Anaconda, uma manifestação acontecia. No meio da rua. Quem tinha como destino as comunidades Cristo Rei, Parque das Tribos e Cidade das Luzes, teve que andar vários quilômetros. Dezenas de famílias foram prejudicadas porque as linhas 005 e 011 pararam de trafegar no ramal devido às más condições da pista, que além dos buracos, também não tem iluminação pública. A SMTU se achou no direito de retirar a linha do ônibus. Assim, o prefeito mandou um famoso tapa-buraco lá nos bairros, mas esqueceu de fazer o ramal. E a linha de ônibus não queria entrar. Estava passando direto, deixando o pessoal aqui. E o pessoal vinha lá de dentro, aqui para fora, na pernada, com filho de colo, pessoas de cadeira de roda, andando correndo risco de madrugada. Quando um coletivo tentava passar direto pela avenida, era parado pelos manifestantes. Várias pessoas perderam compromissos pela mudança dos itinerários. Uma delas é a dona Indiara, que foi obrigada a interromper o tratamento de uma doença respiratória. Eu sou uma que sou prejudicada, eu sou paciente do tropical, faço tratamento de TB, entendeu? Eu estou com as minhas consultas todas atrasadas porque os ônibus que antigamente tinham que ir, que eram o 011 e o 012, tiraram, porque o 012 ia pela estrada da Ponta Negra e o 011 ia ir pela Tor 4, né? Então eu, por causa disso, eu fiquei prejudicada, eu parei meu tratamento. Foram pelo menos duas horas e meia de manifestação. Os moradores só desobstruíram a via depois que um representante de uma das empresas que faz linha aqui na comunidade se comprometeu em manter o itinerário aqui dentro pelo ramal da Anaconda. À noite, os ônibus tornaram a passar pelo ramal. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Infraestrutura devem avaliar as condições do local para normalizar o serviço de transporte público na região. Caso o acordo não seja cumprido, a população promete outra manifestação. O negócio está complicado para o Manauara, sem segurança. É preciso se manifestar para chamar a atenção das autoridades em um local escuro e perigoso como esse, né, Juliana? Sem ônibus, sem energia elétrica, sem segurança, viaturas que estão paradas por conta que não tem gasolina. Está difícil, hein? Está difícil, né? As pessoas que chegam do trabalho tarde, as pessoas que chegam da faculdade, os estudantes, um ramal como esse, é impossível você caminhar a pé sem sentir medo, né? Você vê aí, não tem nada de energia elétrica, né? Não passa uma viatura, não passa uma ronda policial. A gente, inclusive, agora chama a atenção aí das autoridades para que olhem aí, não só por esse local, mas por ramal do Anaconda, né, que o Valdir falou aí, mas em vários bairros aqui da capital onde acontece o mesmo problema da falta de segurança. Esse ramal, como a gente está vendo aí, que passam muitas famílias, né, tem muitas comunidades que precisam desse ramal aí, do ramal do Anaconda, ou seja, as famílias precisam chegar até as suas casas e não tem ônibus. Duas rotas que atendiam a população foram desviadas. Fica aí o apelo dos moradores. A gente viu que não tinha energia aí no ramal do Anaconda e a gente dá uma notícia nada boa. Na tarde de segunda-feira, uma audiência pública foi realizada lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado para discutir os impactos em que a nova forma de cobrança de ICMS na energia elétrica deve causar aos consumidores. Veja na reportagem. Pela nova forma de cobrança, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, será apurado pela geradora de energia elétrica. A preocupação é que haja aumento para os consumidores. Se aumentar mais a energia, nós vamos ter demissões. Isso é muito ruim. Ou pelo menos não vamos contratar, ou grandes empresas não vão vir mais para Manaus. Onde nós já estamos, já temos uma conta pelo menos 50% mais cara do que o Brasil todo. A Secretaria de Fazenda tem razão de estar falando que não mexe na alíquota, mas pode ser que o sistema que vai ser modificado possa trazer outros ajustes nacionais para o Estado do Amazonas, onde nós vamos ter aumento dessa energia. Durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, a Secretaria de Estado da Fazenda garantiu que não haverá um aumento na conta de energia do consumidor, pois o valor do débito continua com alíquota de 25%. O representante da Secretaria de Fazenda foi categórico e nos passou uma segurança de que não impacta as contas de energia elétrica do consumidor. Já a Amazonas Energia informou que ainda é muito cedo para afirmar se haverá ou não um aumento nas contas. Isso vai depender de uma análise de cálculos feita pela equipe técnica da empresa. A gente ainda não tem um resultado final das análises, né? Assim que a gente tiver, certamente a gente poderá divulgar e falar, mas nesse momento ainda não tem, a empresa não tem como afirmar, haverá ou não haverá aumento na tarifa de energia do consumidor. O deputado Álvaro Campello, do PP, informou que uma nova audiência pública deve ser feita assim que a análise da empresa seja concluída, para que os consumidores não tenham prejuízo. Esperamos então que não aumente a fatura da conta de energia elétrica. Agora uma notícia boa, o prefeito de Manaus anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. A solenidade aconteceu na tarde desta segunda-feira, no auditório da Prefeitura de Manaus. No local, estiveram autoridades como os secretários do governo municipal e os vereadores responsáveis por criar os projetos das novas 11 leis que entraram em vigor. Entre elas, a criação da Semana de Prevenção a Diabetes nas escolas municipais e a prevenção ao suicídio. Na ocasião, o prefeito anunciou o adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Os servidores ativos, na ativa da Prefeitura, receberão o metade do 13º salário, dia 28 de junho, 59 milhões de reais. Os servidores, esses mesmos servidores, receberão o mês de junho, no mesmo dia 28, 124 milhões e 500 mil reais. E o pessoal da Manaus Previdência, o pessoal inativo, pensionistas e aposentados, eles receberão 36,9 milhões de reais. 36 milhões e 900 mil reais. Ou seja, no total, nós jogaremos nas mãos das pessoas, para elas mexerem nas suas casas, comprarem o que quiserem, irem ao comércio, saudarem dívidas, o que for 220 milhões e 400 mil reais. O prefeito falou ainda sobre o bom relacionamento com os vereadores da Câmara Municipal, que proporciona a criação de leis em benefício da população de Manaus. 6 horas e 28 minutos, está terminando o segundo bloco. Está terminando, mas não sai daí, que daqui a pouco tem muito mais notícia. Tem a visita do ministro Sérgio Moro aqui em Manaus, tem entrevista, tem prêmios, tem muita coisa boa para você. Até já. Legenda Adriana Zanotto